E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui no Prison Architect, certo? E pra quem não conhece esse jogo aqui, vai conhecer agora, mano. O jogo é muito louco. Vamos ver aqui. Vocês vão ver como que é. Vamos criar uma nova prisão aqui. Aqui é o tamanho do terreno, né? Vou escolher um terreno médio aqui, ó. Névoa da guerra. Vou deixar... Gerar floresta. Vou deixar assim mesmo. Bora jogar aqui. Aqui consiste o quê? Isso aqui vai ser minha prisão, mano. Vou ter que construir tudo que tem na prisão aqui, mano. Mas como vocês estão vendo aí, aqui não tem nada por enquanto, né? Pera aí, rapidão aqui. Então, bora lá. Pra começar, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vamos pegar uma missão aqui, uma verba. Verbas. Vamos pegar o quê? Esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui, ó. Centro Penitenciário Básico. O que a gente precisa fazer? Uma cela comunitária, um chuveiro, um pátio, uma cozinha. Uma cantina, dois guardas e dois cozinhas. Ixi, bastante coisa, hein? Mas enfim, bora começar pelo mais importante aí. A nossa segurança, né? Da nossa prisão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou pegar essa cerca aqui, ó. Vou colocar uma cerca em volta da prisão toda, mano. Pra garantir que os caras não vão fugir, né? Só pra garantir mesmo. Já que a cerca é baratinha, mano. É baratinha, deixa eu ver aí. É, ó. 350 só pra fazer esse pedacinho aqui, ó. Baratinha assim. Cadê? Aqui. Até onde? Até aqui? Até aqui mesmo? Não dá pra ver direito, mano. Mas enfim. Bora fazer assim por enquanto. Aê. Bora deixar assim por enquanto. Então, bora começar. Eu pretendo fazer o quê? Fazer todas as celas aqui embaixo, ó. Nessa parte aqui, ó. E aqui em cima fazer as coisas. Tipo, escritório, cozinha, essas coisas. Entenderam? Então, bora começar pela... Pela cozinha, né? Vamos fazer uma... Deixa eu pensar aqui. Não, a gente não pode fazer essa cozinha. Vamos fazer uma cozinha aqui, ó. E uma... E uma... Como que fala? É... Uma cantina aqui, né? Então, bora lá. Materiais... Não. Fundações. Construir aqui, ó. De concreto. Bora fazer aqui mesmo, ó. Vamos fazer muito grande. Porque no começo não precisa de muita coisa assim muito grande, né? Ali a gente faz a... Cozinha. E aqui a cantina. Um pouco maior, né? Porque é aqui que vai ficar os presos. Requer entrada, tá? Vamos colocar aqui uma porta. Uma porta de funcionários aqui, ó. Porta de funcionários aqui. Aqui é uma porta normal. Porta de funcionários. Porque se eu não me engano, essa porta de funcionários aqui é somente os funcionários que podem entrar, né? Deixa eu adiantar esse tempo aqui. Senão esses caras não vão terminar de construir nunca. Nossa. Pior que eles vão ficar dois anos fazendo essa cerca. Cercada aqui agora, hein? Ou não. Tá, hein. Mas enquanto isso nós vamos planejando aqui, então. Vamos fazer nossa cela comunitária. A gente pode fazer na onde ela? Não quero fazer muito perto aqui da entrada a cela comunitária. Porque é perigoso os caras vazar aqui, né? Ah. Nossa, vai chegar prisioneiros. Será que eu deixo desligado? Desligo. Sei lá. Tá, enfim. Eu vou fazer uma cela comunitária aqui, então. Nesse espaço aqui. Pera aí. Vamos pegar planejamento aqui, então. A gente faz uma cela comunitária de que tamanho? Assim, mais ou menos, né? Aí a gente coloca... Ah, não. Um pouquinho maior, vai. Calma aí. Aqui, sim. E aqui, vai. Assim tá bom, né? Uma cela comunitária aqui. Mas aí, porque esse espaço aqui vai ficar perdido, né? Ah, não. A gente pode fazer um chuveirão assim, ó. Gigantão. Ou não, não, mano. Não tô gostando muito disso aqui, não. Deixa eu pensar aqui bem onde que a gente vai fazer. Tá. Por enquanto, vamos continuando aqui. Ah, a gente precisa de o quê? De energia e de água, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Estação de energia. Vamos colocar bem aqui no cantinho. Bem no final do nosso terreno. E água. Aqui também. Ah, deixa eu aproveitar e ligar aqui. Utilidade. Esse cabo de energia. A gente vai precisar ligar a energia na bomba de água, né? Pra... Bom, vai poder funcionar. Já vamos ligar a energia aqui, ó. Energia pra cá também. Isso aí, já era. Tá. Salas. Que vai ser a cozinha. Olha. Ligou. Opa. Aí, ligou. Tá funcionando. Vamos colocar aqui a energia. Oh, aqui a energia. Vamos colocar aqui a cozinha. O que a cozinha precisa? De fogão, freezer e pia. Tá, vamos pegar aqui. Vamos colocar uma pia aqui, ó. Pô, caramba. Calma aí. Que eu tô apertando os botões meio doidos aqui. Vamos colocar uns freezers aqui, ó. Colocar uns fogão aqui agora. Isso aí. Já tá bom, já, né? Depois, se precisar, a gente adiciona mais. Então, bora lá. Ligar aqui na energia. Ligar os fogão na energia também, né? Pronto. Aqui, os caras ainda não veio construir, né? Deixa eu adiantar esse tempo aqui. Que eu não sei porque ficou mais lento. Tá, enfim. Cadê os caras terminando de construir aqui? Já está aqui ainda, ó. Cinco carinhas construindo. Coitado, ó. É cinco mesmo. Um, dois, três. Ô, filha da mãe. Ô, um, dois, três, quatro, cinco. É cinco carinhas mesmo. Cinco carinhas construindo. Mais um construindo na cerca aqui. Só tem um aqui construindo nas outras coisas, né? Um não, dois. Olha, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, se ele chegar no máximo aqui, ó. Ele queima, né, mano? Então, o que a gente faz pra evitar isso aqui? A gente coloca capacitors aqui, ó. Aí. Colocar só um no começo, porque esse negócio aqui é caro. Depois, se precisar, nós colocamos mais, né? O que está acontecendo aqui? Caramba, esse negócio vai ficar pequeno, hein? Não tem nem lugar pra descarregar mais as coisas. Maluco do céu. Tá, mas enfim. Vamos voltar aqui. Nossa cela comunitária. Eu vou pegar planejamento aqui, que eu não quero fazer besteira, mano. Já fiz cada prisão carregada, vocês não estão nem ligados. Ah, não, mano. Eu já sei. Eu vou fazer assim mesmo, ó. Fechou. Aqui mesmo. Assim, ó. Aí. Assim mesmo. Esse espaço aqui embaixo ficou pra nada, né? Não, mano. Vou construir tudo aqui embaixo logo, vai. Construir aqui embaixo logo. Pra não desperdiçar esse outro espacinho aqui. Apesar que... A gente só desperdiça se a gente quiser, né? Oh, esse aqui ficou grande demais, mano. Ei, decisão, viu? É foda, né, galera? Esses caras assim que não se decidem, né? O que que é? Pegar aqui assim, ó. Fazer menor um pouquinho assim, ó. Tá bom, que isso aqui não vai ser moradia pra ser gigante, não. O que que falta aqui? Pia, fogão, freezer, pia, tá. Os caras tão vindo fazer já. Deixa eles terminarem de construir a grade. Onde é que eles tão, já? Já terminaram, já? Ih, que barulho foi esse de energia, hein? Ah, os caras devem ter ligado aqui. E essa água aqui tá funcionando? Tá. Então vamos puxar um cano aqui, ó. Cano largo. Assim, ó. Aí aqui a gente já puxa, ó. Pra pia. Aqui falta os caras terminar de construir ainda. Beleza. Falta os caras passar os cabos aqui também, né? Vamos lá. Sala, cantina. Ô, caramba. Cantina. O que que nós fizemos é? Cantina, buffet, mesa e banco, tá. E eu vou fazer uma porta. Outra porta. Pra falar a verdade, eu queria fazer assim, ó. Uma porta aqui. Uma aqui. Que os cozinheiros vêm daqui e já entram direto aqui pra colocar a comida, né, mano? Não, mas essa porta aqui não. Desmonto essa aqui. Eu quero uma porta dessa aqui, ó. Porta de funcionário. Pros prisioneiros não entrarem na cadeira, né? Na cozinha. Por enquanto, né? Porque depois... Vou colocar eles pra trabalhar lá. Então tá, bora lá. Buffê. Vou colocar... Deixa eu ver. Putz, a porta não ficou legal aqui, hein? Desmonta ela. Desmonta. Ih! Deu pau aqui. Nossa senhora. Putz, que pariu, viu, galera? Nós tá... Fazendo besteira aqui, viu? Deixa eu ligar mais aqui, vai. Aí, já era. Mais dois aí. Vai lá, mano. Coloca os capacitores lá, porque... Caramba, não aguentou. Só isso. A energia não aguentou, mano. Caramba. Negocinho fraco. Né? Ah, tá. Enfim, aqui. Já desmontou, né? Então aqui a gente coloca uma parede. Ô, caramba. E a porta de funcionário que eu queria fazer, a gente coloca aqui, ó. Aí, já era. Já ligou aqui? Já posso ligar de volta? Aí. Então tá, aqui falta terminar ainda. Tá, enfim, vamos terminar aqui. Buffet, vou colocar só um. Vou colocar pouca coisa no começo, pra gente não ficar gastando muito dinheiro à toa, né? Porque a gente sempre começa com pouco dinheiro, né? Não é o único jogo que a gente começa com pouco dinheiro. Fazer assim. Aí. Calma. Pronto. Isso aqui tá mais do que bom, já. Mas o que a gente precisa? Tá, aqui vai terminar. A gente precisa fazer a cela comunitária. Vamos lá, objetos. Vou colocar a porta dupla aqui, ó. A porta de cadeia aqui, já, ó. Venha construir aqui, ó. Seus fela. Sala. Sela comunitária. E aí? Ah, bom. Sela comunitária. Tem energia aqui já? Acho que tem, né? Deixa eu ver. Tem não. Deixa eu puxar energia pra cá. Aí, já era. O que a gente precisa? De privado e de banco, só. Tá, mano. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem essa porta. Aí. Porque a gente não tem nenhum guarda ainda pra abrir as portas, né? Objetos. Tá, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Vou puxar aqui assim, ó. Ah, não. Aqui não. Calma. Pera aí. Vou fazer tipo, meio que um banheirinho aqui pros caras. Aqui. O cara vai cagar um olhando pro outro. Assim mesmo. Assim mesmo que eu queria fazer. É, mano. Prisioneiro tá preso e não tem que ficar querendo luxo, não. É assim se quiser, mano. Se não quiser... Não caga. Só caga se quiser. Ih, banco. Aqui, vamos colocar uns bancos aqui, ó. Já era. E como eu tô ligado que eu vou deixar os caras presos aqui por um tempinho. Vou colocar umas três camas aqui. Já tá bom, já. Só pra... Só pros caras dar uma descansadinha, né? Pô, esse aqui eu não fiz besteira não aqui, mano. Ah, já sei que tá errado. Ixi, já chegou o preto. Nossa, esqueci de fechar aqui, mano. Calma aí. Fecha aí, filho. Cê é louco. Não tem nem... Mal tem célula pros caras. A gente tem preso aqui. Cê é doido, filho. Deixa eu arrumar essa entrada aqui. Quero cerca até aqui, ó. Aí aqui a gente demole. Demole aqui. Coloca a porta. Cadê? Objetos. Porta de cadeia aqui, ó. Vou demole mais um. Vou colocar duas portas aqui pra nós... Ou não? Não. Aqui eu falo com uma cerca mesmo. E vamos contratar os guardas, né? Precisa de guarda aqui porque... Pra pegar esses presos aqui, ó lá. Vamos pegar os presos e vamos levar pra cela aqui embaixo agora. Que não tá nem pronta ainda. Bom, mas enfim, né? Nós moscou o jogo. Agora que nós já fez a cagada, vamos... Vamos ter que conviver com a cagada, né? Mano, esses meus... Esses meus... Predreiros aí, tá muito devagar, hein, mano? Nossa senhora. Ligar aqui, ó. Água na privada. Ó, né? E aí, mano? Ó os caras, tudo aí, ó. Quatro prisioneiros, por enquanto. Tá, enfim. Já que já tem tudo isso aqui, falta o quê? Contrato pelo menos dois cozinheiros, né? Tem cozinha e não tem cozinheiro, né? Como é que os caras... Como é que vai ter comida? Aí, ó. Dois cozinheiros, já era. Vamos terminar essa missão aqui, né? Ah, não. Falta construir o pátio e o chuveiro ainda. Tá, o pátio... A gente constrói aqui, ó. Pátio não precisa de muita coisa não, né? Cadê pátio? Requerimento aqui, ó. Mínimo cinco por cinco. E tá atrás de pelo menos uma porta. Tá. Então vamos fazer um pátiozinho pequeno aqui, ó. Não. Aqui assim, ó. Já tá bom, já. Aí, ó. A gente pode colocar o quê aqui também? Pode colocar uns coisinhas pros caras dar umas... Malhadinhas, pros caras não ficarem muito nervosos, né? Cadê? 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 Peso, ó. Ah, não. Isso aqui é o quê que eu peguei? Ah, cabinei telefônica. Pode ser também. Pode ser pros caras ligarem pra família. Aí, pá. Aí, ó. Pegar um peso aqui também pros caras dar uma malhadinha, ó. E já era. Isso aí. Ô, cadê a energia daqui, mano? Por que os caras não tão ligando isso aqui ainda? Ah, porque o esperto aqui, ó. Fez besteira. Não ligou certo. Tá. O que mais falta? Construir um chuveiro. Chuveiro? Vamos construir um chuveiro pequeno aqui do lado da... Aqui do lado da... Ou não. Melhor. Vamos construir um chuveirão grandão logo? Construir um chuveiro gigante? Não, peraí. Deixa eu... Deixa eu planejar aqui. Que eu quero fazer um negócio da hora aqui. Digamos que eu faça assim, ó. Aí, aqui eu coloco a porta. Aí, eu faço aqui assim, ó. Aí, eu coloco chuveiro aqui e aqui, entendeu? Mas, pra falar a verdade, pode deixar um espacinho a mais aqui pra ficar certo, né? Pra não ficar muito apertado. Assim. Assim. E assim. Esse aqui nós podemos tirar. Vamos fazer o chuveiro assim e já tá bom, já. Então, vamos lá. Fundação, concreto. Construir aqui. Construir aqui. Aí, já pegou uma porta aqui, ó. Coloca aqui, ó. Já era. Bora lá. Cadê os presos? Sei lá onde é que eles... Opa, essa porta aqui é aberta. Pode fechar. Você é doido, cheio de presos aqui dentro da porta aberta, mano. Você tá maluco? Bora lá construir isso aqui. Vamos pegar outra missão aqui, já? Ah, vamos pegar o quê? Centro administrativo? Vamos pegar isso aqui primeiro, ó. Centro administrativo. Tá, enfim. Terminou aqui. Vamos colocar aqui o chuveiro. Será que já tem energia aqui? Parece que tem, hein? Cadê? Não tem, não. Vamos puxar energia pra cá também, ó. Ué, o que aconteceu aqui que não tá... Nossa, isso aqui é cano, seu doido. Aqui não tem energia, mano. Tá, chuveiro. Eu vou fazer só as paredes por enquanto. Não vou colocar os... Ainda não vou colocar os... Como que eu digo? Os chuveiros ainda não. Quer dizer, os chuveiros eu vou colocar, né? Só não vou colocar preencher tudo que nem eu... Pretendo fazer futuramente. Vamos colocar só nessa parede aqui, ó. Colocar nessa fileirona aqui, ó. Já era. É chuveiro que sobra ainda. Deixa eu abrir essa porta aqui, ó. Aí que a gente já pega um ralo. Coloca um ralo aqui, ó. Pra não vazar água lá pra fora depois, né? Vamos pegar a água aqui. Deixar a água tudo aqui, ó. Já vou deixar nessas paredes aqui também a água, ó. Porque eu vou colocar a chuveira aqui futuramente. Aí não precisa estar passando o cano depois, né? Caramba, é cano demais, hein? Ainda bem que é barato. Mas enfim, tá faltando água? Por que tá faltando água? Ah, é lógico que tá faltando água no gado que tá saindo aqui ainda, né? Ainda bem que esses prisioneiros começaram a ficar bravos aí. Vai ferrar pra nós, hein? Cadê o guarda? Cadê o guarda? Ah, bom. Ixi, foi todo mundo pro banheiro, ó. Isso mesmo, vai usar o banheiro um de frente pro outro. Se quiser, se não, fica assim, fica cagando nas calças aí. Ah, vamos ver mais o que a gente tem que fazer aqui. Tá, a gente já terminou aquela missão, né? Vamos fazer o que aqui? Construa dois gabinetes, contrate um diretor. Tá, vamos fazer os gabinetes aqui em cima que eu falei que eu ia fazer aqui, né? Planejamentos. Tá. Acho que assim dá, né? Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aqui é um gabinete. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Isso aqui é um gabinete. Vai ficar muito espaço perdido aqui, né? Vai fazer quase um mais aqui, ó. Já sei, vamos fazer assim, ó. Assim. Calma aí. Um, dois, três, quatro, quatro. Não, calma aí. Isso aqui tá errando, tá, não? Quatro por quatro. Quatro por quatro. É um carro, agora é... Não, só mais um aqui, ó. Aí já era. Aqui fechou. Dá pra fazer... Aí vai dar pra fazer três escritórios na... Horizontal, aqui, ó. Agora eu quero ver aqui, ó. Quantos vai dar pra fazer? Quatro por quatro. Quatro por quatro. Se eu aumentar... Eu vou aumentar mais dois aqui, ó. Mais dois aqui. Vocês estão entendendo o que eu tô querendo fazer, né? Fazer seis... Tipo seis escritórios aqui. Vamos ver. Quatro por quatro. Não. Mais um. Caramba, calma aí, galera. É meia hora de planejamento. Mas é melhor planejar do que fazer cagada depois, né? Quatro por quatro aqui. Quatro por quatro aqui. Já dei quatro por quatro aqui só pra conferir isso. Aí dá pra fazer mais isso aqui e aqui também. Fechou. É isso mesmo. Deixa eu tirar esses negócios chatos aqui, porque na hora de conferir fica enchendo o saco. Bora lá. De concreto aqui, ó. Ixi, dois mil e quinhentos pra fazer isso, mano. Caramba. Roubo do caramba, hein. Vamos começar a fazer nossas celas aqui, ó. Deixa eu ver aí. Planejamento aqui também. Vamos fazer um bloco grandão, assim. Eu quero fazer um negócio gigantão. Tá. Tô ligado, mais ou menos. Já tenho em mente já como que eu quero fazer aqui. Cadê os caras? Tá em tempo livre? Os caras aí, ó. Vai tomar banho. O outro que vai ficar passeando. Tomar cuidado pra não fugir aí, filha da mãe. Cadê construir aqui? Falta entrada, né? Aí. Vamos lá, filho. Vai logo aí que eu tô com pressa. O que é isso aqui? Cansaram descansando. Ixi, o que é isso, mano? Vai trabalhar, filha da mãe? Descansando nessa hora? Caramba. Esses meus funcionários aqui tá osso, hein, galera. Ixi, nossa senhora. Tá, já que eles já estão descansando aí, vou começar a fazer o bloco de cela aí que eu não queria. Fazer um grandão, assim, ó. Fazer assim por enquanto. Fazer assim, aí a gente já coloca uma porta de cela aqui gigantona. Gigantona não, dupla. Né? E é isso aí. Fica da hora pisar aqui, né? Se eu der certo, o que eu tô querendo fazer aqui, né? Vamos pegar a energia aqui. Deixa eu pensar aqui agora. O que é isso aqui? Tá. Tá, então vamos construir os... Os escritórios aqui, ó. Cadê? Gabinete, no caso, né? Quatro por quatro. Aí dá pra construir um, ó. Dois. Três. Entenderam o que eu tava querendo fazer agora? Vou ficar tudo certinho. Ficar com espaço. O que a gente precisa? Uma mesa de trabalho, uma cadeira e um armário de arquivos. Bora lá. Colocar um armário de arquivos aqui, ó. Caramba, eu não tô enxergando nada nesse escuro aqui, mano. Caramba. Talvez a gente trabalhe aqui. E uma cadeira. Cadê você? Cadeira. Aqui. Cadeirinha. Vamos colocar aqui. Estava aqui, ó. Fazer tudo igualzinho pra ficar da hora. Aleluia. E falta o quê? Ah, falta vir os caras de estalagem, né? Tá bom, assim. Ah, o que a gente precisa? Vou contratar o diretor, né? Pessoas... Diretor. Ué? Eu contratei já? Ah, contratei já. Ó, o diretor aí, ó. Só no escritório dele. No caso, seria tipo eu, né? A gente já pode pesquisar essas outras coisas aqui que a gente pode pesquisar por enquanto. Por enquanto não vou precisar nada não, que... Esse negócio é caro demais. Hum, falta mais o quê aqui? Contrate um contador. Vamos contratar esse contador aí também. E... Não dá ainda. Requer finanças, tá? Então vamos desbloquear as finanças aqui. Aí. Pesquisa finanças aí pra contratar o contador. Enquanto isso, nossa cela aqui tá quase pronta. Quase pronta. Eu não sei na onde, né? Que ainda falta um milhão de coisa pra fazer aqui. Vou puxar logo um monte de energia aqui. Que depois eu vou expandir isso aqui tudo pra cá, ó. Nossa, essa cadeia aqui vai ficar gigante, hein, galera? Vai ficar da hora. Mas enfim, vamos lá. Uma cela consiste em que tamanho? Isso aqui é uma cela, ó. Esse tamanho aqui é uma cela normal. Então vamos construir várias aqui, ó.